Vai dedicar o nosso amigo e conterrâneo, Duncan Linsen. Música Música Vizé Limeira descendo o firmamento Vizé Limeira descendo o firmamento Tá fraco Um batalhão de jumento vinha tocando corneta, mais de cem anjo perneta, celebrando um casamento Música Vem pra fazer negócio de confiança Música Basta reclamar que vocês trabalham, tá vendo? Pra ver pesado na balança, cinco velhos não dá um quilo, mais de cem gramas de grilo no bucho de uma criança Música 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 Escuta o que eu digo a tu, era rato, cobre, gia, sapo, tica, cacacotia, gogupu e gacuru Música Música Cor de jumento era azul, tinha juízo, macaco, veneno, comer de rato, tinha chifre e gabiru É Zé Limeira pra prefeito, eu vou votar É Zé Limeira pra prefeito, eu vou votar Bota uma lei pra lascar, nem real e nem cruzeiro Bota bosta pro dinheiro pra ver o povo enriquecer Música 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 Música